Pessoal, vamos lá trazer mais uma questão aqui da Banca CESP-Sebrás, que foi aplicada em Pernambuco. Questão tranquila, falando sobre MDC aqui. Espero que vocês tenham acertado. Deixem aqui nos comentários se vocês gostaram dessa questão, se acharam em branco, se fizeram. Enfim, essa questãozinha aqui, ó. Se M e N forem números naturais, então a soma resulta em um número primo, se somente se o MDC entre esses dois números for 1. E aí? Aqui tem que valer a ida e a volta, né? O se somente se. O que é que significa isso? Deixou aquela curtida já, né? Já se inscreveu no canal, ativou o sininho para receber notificação. Então vejam só. O que é que significa, pessoal? O fato de que é o se somente se. A gente teria que provar ou então, digamos assim, contestar, né? refutar duas, uma dessas duas coisas, ó. Ou seja, se M mais N for primo, se M mais N for primo, então o MDC entre M e N é igual a 1. Certo? A gente prova isso ou refuta isso, tá? Por outro lado, pessoal, tem que valer a volta também, ó. Como é a volta? Se o MDC entre M e N for igual a 1, então M mais N é primo. Aí aqui, meu amigo, está muito fácil de você refutar, né? Muito fácil, muito fácil. Por quê? Você tem que pensar em dois números, cujo MDC seja 1, mas que a soma não seja um número primo. Então você pode tomar M igual a 5 e N igual a 4. Matou sua questão. Quanto é o MDC entre 5 e 4? É 1. Ou seja, estou tomando dois números que satisfazem a minha hipótese. Agora, quanto é M mais N? M mais N é 9, né? É 5 mais 4, que é 9. E 9 não é primo. Matou a questão. Essa questão, ela é uma questãozinha errada. Vou de bola? Errada. Agora, esse primeiro item aqui, se fosse somente isso aqui, se a soma de dois números for primo, então o MDC entre eles tem que ser 1. Será que é verdade ou será que isso é falso também? Se não fosse um se, somente se. Se não fosse um se, somente se. Se M mais N for primo, então o MDC entre M e N é 1. Seria falso ou seria verdade? Olha só. Então, vamos supor por contradição, certo? Vamos supor por contradição que a gente tem essa soma aqui, certo? sendo um número primo e que esse MDC aqui não é 1, tá? Esse MDC não é 1. Estou tentando fazer uma própria contradição. Ou seja, eu vou supor que M mais N não é... Aliás, é primo, né? Suponho que M mais N é primo. Beleza? M mais N é primo. E eu vou supor que o MDC... Vou supor que o MDC entre M e N é igual a um determinado D. E esse D é diferente de 1, tá? Esse D é diferente de 1. Então, veja só. Quem é M mais N? M mais N, pessoal, eu posso colocar como sendo esse M aqui, como D divide M, né? Porque DMDC. O MDC divide qualquer um dos carinhas ali. Então, divide o M e divide o N. Então, eu posso colocar esse M como sendo o D vezes um determinado A. E esse N, N de navio, eu posso colocar como sendo o D vezes um determinado B de bola. Porque, preste atenção, como o MDC entre eles dois é D, esse D é um divisor tanto do M quanto do N. O MDC divide todo mundo ali. Beleza? Então, eu vou ter como sendo D vezes um A e D vezes um determinado B. De sorte que eu posso colocar o D em evidência e fica A mais B. Ou seja, eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui um número inteiro multiplicado por outro número inteiro. Esse aqui é diferente de 1, né? Esse daqui é diferente de 1. Esse daqui também, ó, vai ser diferente de 1 também, né? Vai ser diferente de 1 também. Porque, na pior das hipóteses, esse A vai ser 1 e esse B vai ser 1. Então, a soma vai dar 2, na pior das hipóteses. Ou seja, eu parti que a soma é um número primo e cheguei que é um número composto. Portanto, é... Cheguei numa contradição. Qual é a contradição? A contradição é ter suposto aqui no início de que o MDC é diferente de 1. Então, esse MDC tem que ser 1. Se a soma for... Se a soma for primo, o MDC tem que ser 1. E a ideia é simples. Se o MDC for diferente de 1, o MDC, eu estou chamando de um determinado D, ele é fator do M e é fator do N. Então, eu posso colocar ele em evidência. Colocando ele em evidência, a gente teria um número composto. Então, isso quebraria a hipótese inicial de que a soma tinha que ser um número primo. Tá bom? E isso era só se fosse o SE, então. Se a soma for um número primo, então o MDC é 1. Isso é verdade. Se a soma for primo, o MDC é 1. Mas não vale a volta. Se o MDC for 1, não significa que a soma deles dois é primo, não. E tá aqui um contra-exemplo. Beleza, pessoal? Então, eu espero que tenham gostado das dicas aí de aritmética. Beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.